Há 50 anos, em plena época do Lápis Azul, Manoel Alegre lançava Praça da Canção, o livro que de alguma forma antecipava a Revolução de Abril. País de Abril foi justamente um dos poemas incluídos na primeira edição. A notícia que hoje se assinala foi proibida pela censura no Jornal do Fundão, em maio de 1965. Manoel Alegre já nessa altura era uma pessoa visada pela censura e a Praça da Canção tornou-se rapidamente um património comum, que era cantada pelo Adriano, por exemplo, em muitos poemas, em sessões públicas, à revelia de facto da censura e da PIB. É preciso saber porque se é triste. É preciso dizer esta tristeza, que nós calamos tantas vezes, mas existe. Tão inútil é nós, tão portuguesa. É preciso dizê-la, é preciso despí-la, é preciso matá-la, perguntando porquê esta tristeza, como e quando, e porquê tão submissa, tão tranquila. Esta tristeza que nos prende em sua teia, esta tristeza aranha, esta negra tristeza, que não nos mata nem nos incendeia, antes em nós semeia esta vileza. E envenena ao nascer qualquer ideia. É preciso matar esta tristeza. A censura aqui cortou totalmente o artigo, porque, de facto, os poemas da Praça da Canção eram incómodos para o regime. E às pessoas que o liam, aquilo dava um lastro de esperança muito grande. Era um suplemento de esperança que abria horizontes. A poesia tem essa grande faculdade. Às vezes basta um verso para, num momento mais sombrio, nos fazer pensar positivamente e olhar para a realidade com outros olhos.